Oi gente, tudo bem? Estou passando aqui para falar sobre o protocolo de crescimento. É um procedimento que promove a desconstruição do couro cabeludo. Consequentemente, ele diminui a queda e aumenta a quantidade de cabelo. Esses são fatores que geralmente acontecem por procedimentos químicos, pode ser algum problema de saúde e também a questão do fator de idade. O que esse protocolo faz? Ele possui propriedades antioxidantes, antissépticos, ele regula a oleosidade do cabelo, ele é energizante e fortalecedor. Então, consequentemente, a gente ativa a circulação do couro cabeludo e o seu cabelo começa a desenvolver. Esse procedimento é um procedimento que a gente consegue ter uma boa diferença nos fios. e ele repõe todas as propriedades e vitaminas durante esse processo. Então, além de ter um cabelo saudável, a gente consegue fazer crescer mais cabelo, que a maioria das vezes, para muitas mulheres, acaba sendo um grande desejo. Então, espero que vocês tenham gostado. As informações chamam lá no Instagram do Derevídeo.